A criança ficou sozinha o tempo todo, ela já teve atenção pra ela 100%. Porque qual que é? E quem? Aí tá todo mundo desesperado pra dar atenção. Tadinho, o bebezinho ali, ninguém nem olha. E aí, meninas, me diga uma coisa. O que mudou na casa com a chegada dos bebês? Acho que muda tudo, né, gente? Acho que a rotina inteira da casa fica diferente. O seu sono fica diferente. Minha filha, por exemplo, não dormia. O meu grande problema era esse. Muda até a sua forma de enxergar os horários, né? Eu lembro que assim, quando a gente recebia visita 8 horas da noite, pra gente era madrugada. Como é que uma pessoa vem visitar um bebê às 8 da noite? A gente tava caindo de sono. Tem os gêmeos, né? Então a chegada deles foi assim, uma avalanche. Mas eu acho que pra quem tem dois filhos, como vocês duas, né? Você tem um... Deve ser muito mais diferente a chegada do primeiro filho, porque o segundo já entra no esquema, né? É, ele já... As coisas que você cuida de horários, de rotina, como o primeiro, ah, não vou sair à noite, não vou botar ele pra dormir tarde, o segundo já não tem isso, né? Não, a casa já tá adaptada. Bom, gente, eu não sabia trocar fralda. Eu aprendi a trocar fralda saindo da maternidade, que eu cheguei pra enfermeira e falei, olha, pelo amor de Deus, você me dá uma aula aqui teórica, pelo menos, pra eu tentar descobrir na prática como é que faz, porque eu nunca tinha trocado uma fralda na vida. A gente não sabe as coisas de mãe antes de ser mãe. Por exemplo, o banho dos meus filhos, eu lembro que eu tinha lido em algum lugar, que era bom criar uma rotina do sono. Então, o banho dar sempre antes da criança dormir, pra já criar essa rotininha do sono, porque os sono realmente é um desespero. Eu lembro você dando banho e tampa no ovo. É verdade. Eu fazia todo um esquema, amarrava uma toalha. Não é isso. Eu aprendi isso na maternidade. Então, você tinha que dar o banho. Então, tinha a hora do banho, pra depois ter a hora do sono, e a hora do banho era uma coisa. Eu e meu marido, a gente dava juntos. Acho que a gente foi dar o primeiro banho, sem ser os dois juntos, acho que já tinha uns três meses, assim. Era um medo, né? Mas sabe uma coisa que eu achei legal também, pelo menos comigo, assim, a realização de pai, assim, do meu marido, também foi muito legal. Foi uma grande mudança na vida dele, assim. Ele me ajudava muito. Tinha noite que ele acordava na hora da mamada, só pra ficar do meu lado, assim. E eu percebo que hoje em dia, assim, conversando até, lendo um pouco das leitoras do blog, conversando com algumas amigas, os pais, hoje em dia, parecem ser muito mais participativos, né? Do que os pais de antigamente, porque a nossa geração de pais. Muitas mães, talvez a maioria delas, trabalhem também. É, exato. Então, os dois têm o papel de trabalhador e de pai e mãe, né? Então, eu acho que um precisa complementar o outro. E pra criança, isso é super positivo. Super. Porque a mãe tem um jeito, o pai tem outro jeito, e eles se complementam, né? Então, eu lembro que meu marido, nos primeiros meses da Cacá, ele foi fundamental pra me dar a segurança. Então, era ele que dava o banho nela, porque eu tinha muito medo. Esses primeiros cuidados, ele participou muito. Não, e eu acho também que o pai, ele realiza que ele vai ter um filho depois que nasce. Depois só, né? A mulher sempre tá grávida, sente o bebê e tudo. E o pai só realiza isso mesmo quando o bebê nasce. No parto, por exemplo, meu marido chorou mil vezes mais que eu. Caiu a ficha dele ali, sabe? O parto, realmente, pra ele foi um negócio tão, assim... É, um choque de... E pra mim, foi muito bonito, porque foi ele que me apresentou a Catarina. A frase que ele falou ficou muito marcada, que foi assim, isso aqui é um milagre, Nívia. Esse é o nosso milagre. Então, foi muito, muito forte, muito bonito. Meu marido também, né? A gente até comenta os dois. É a máscara dele, assim, molhada, encharcada, de tanto chorar. E a volta ao trabalho, depois do nascimento do bebê, como é que foi pra vocês? Trabalhava em agência de publicidade a vida toda. Engravidei, parei de trabalhar em agência. E gêmeos, não tinha como também. O ritmo de agência é muito pesado, eu acho. E aí que foi quando a gente começou o blog, né? Eu acho que o fato de trabalhar em casa, você ganha muito tempo, né? Então, você consegue participar um pouco mais da rotina das crianças também, porque você ganha o tempo que você perderia no deslocamento. Eu sempre fui de produzir muito de manhã. Então, assim, eu rendia muito no trabalho de manhã. Eu trabalhava em empresa e tal. E aí, agora, eu rendo muito à noite, que era um horário que eu nunca rendia. Mas por quê? Porque agora eles estão dormindo, então, olha lá, minha principal tarefa tá cumprida agora. Pra mim, mudou muito a relação que eu tinha com o trabalho. E foi gradativo. Depois a Cacá nasceu, eu tinha dois empregos até ela nascer. Então, eu trabalhei até a sexta-feira, ela nasceu na terça. E até chegar no ponto do blog, que aí demora mais um pouquinho. No meu caso, já foi diferente, porque eu trabalhava em empresa, né? Nas duas gravidezes. Eu tive seis meses de licença maternidade, consegui ter um mês de férias. Então, eu fiquei sete meses full, né? Integral aí com as crianças, que foi muito importante, né? E aí, a volta é complicado, porque a mãe fica realmente com o coração partido. Então, assim, infelizmente, esse eu acho que é um grande dilema da mulher moderna, né? E eu acho que o trabalho que a gente faz também, eu acho que a gente acaba ajudando essas mães. Porque a gente mostra o lado humano e verdadeiro, eu acho, da maternidade, né? Falar as nossas fraquezas, às vezes, os nossos defeitos. A gente se ajuda muito e ajuda as outras mães. Acho que quando a gente assume que não sabe tudo, que não faz tudo certo, que tem dúvida, que tem insegurança. Que na nossa casa também é um caos, muitas vezes, ela sente... Ufa! Eu não tô totalmente errada, eu não sou uma péssima mãe. O que eu gosto sempre de falar do blog, dos blogs, e dizer por que que eu acho que os blogs foram tão bem aceitos, né? Pelas mães. Que a revista, ou o livro, chegava e te dava uma receita. Aí a mãe ia lá, fazia aquilo, e não funcionava. Aí era um inferno, porque só eu que não consigo fazer certo. Só na minha casa que não funciona. Aí ela vai ler um blog e vê que não, que não é assim. E aí ela pensa, poxa, então não sou eu que tô fazendo errado. Existem realidades diferentes e a receita pronta não funciona pra todo mundo. Ai, meninas, eu acho que a verdade é que todo mundo passa por um monte de dificuldades parecidas nessa aventura de ser mãe. Não, e não existe jeito certo ou errado de lidar com esses momentos, né? É, existe o seu jeito. É, por isso que a gente precisa confiar no nosso jeito, né? Eu acredito muito que a gente é a melhor mãe que os nossos filhos podem ter. Eles pediam, irmão? Ou eles eram muito pequenininhos e ainda não pediam? Não, ele era muito pequenininho. Mas hoje eles pedem os dois. Nossa, nossa. Mamãe, por que não tem mais um bebê em casa? Eu falo, tem que rezar e pedir pro papai do céu. Mas eu tô rezando. Não, acontece. Daí a pequenininha já entendeu que ela vai perder a exclusividade. Daí ela falou, não, então tudo bem, pode ser um cachorro. Tá ótimo.